Pessoal, vamos falar sobre a liberação, a revogação do manato de prisão do Oswaldo Eustáquio e o habeas corpus do Zé Trovão. Vamos entender essa história. Isso ainda não é a negociação. Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Vai Ursinho, Bruno Bagatini, Trocadilho Sem Graça 21, Rola Inflável Patriota na Toga do Xandão, Servidor Público Dom Capistão, Aras Elpiter de Barba à Parada. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Ah, e aliás, aproveita também e dá uma olhada na descrição desse vídeo, que tem o link da nossa loja lá no Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br, barra visão libertária. Essa camisa já é de lá, já está bonitinha, com símbolo tridimensional, olha que bacana. É muito legal mesmo. Dá uma olhada lá que está sempre surgindo camisetas novas por lá. Pois bem, como eu falei com vocês, o objetivo todo é negociar. Não tem outra saída lá em Brasília. Todo mundo perde se houver ruptura. Pode ser, aquilo que eu falei com vocês, eu sei que muita gente queria isso. Muita gente queria que botasse o pé na porta lá e tirasse o xandão à força lá do STF. Isso resolve o problema no curto prazo, não resolve o problema no longo prazo. Não tem como fazer isso e sair dessa melhor do que estava antes. No mínimo, você ia gerar uma estabilidade econômica enorme que ia prejudicar todos nós. Então, fizeram certo o negócio de negociar. Desde o início, o Bolsonaro vinha insistindo nisso, que 7 de setembro é pra mostrar a força dele. E eu falei pra vocês isso, é pra mostrar a força do cara. E isso era importante pra ele por quê? Porque os adversários políticos dele de Brasília estavam aproveitando aquelas pesquisas, dizendo que ele não iria se reeleger em 2022, que a popularidade dele caiu e não sei o que lá, e estavam aproveitando disso pra tentar negociar com ele em condições muito ruins. Forçar ele a uma negociação muito ruim. No final das contas, o que ele fez com essa mexida toda foi elevar o grau de capacidade, mostrar que ele ainda é um cara popular, que ele ainda tem um apoio muito grande nas ruas. E não tem ilusão, você pode ver o pessoal da esquerda falando Ah não, foi fiasco, flopou, não sei o que lá. O pessoal falando, não, foi pequeno, 125 mil só na Paulista, não sei o que lá. Meu amigo, todo mundo tem olho, todo mundo olhou, todo mundo viu o tamanho da coisa que foi. Eles estão falando isso porque a dissonância cognitiva é foda mesmo, o negócio machuca, eles não tinham muito o que falar, não tinha outra alternativa. E pior, né, aquilo que eu falei, se houvesse atos de violência, isso teria sido explorado ao extremo. Como não houve atos de violência e foi grande, eles não tinham o que se apoiar, e daí saíram cada um falando uma coisa mais idiota que a outra. Mas não tenha dúvida, as pessoas têm olhos, elas viram isso, o pessoal percebeu o apoio que Bolsonaro tem, por mais que inventem desculpas idiotas por aí, o cara tá fortalecido e, como eu falei pra vocês, ele não queria negociar antes, depois ele quer negociar. E aí, o que acontece quando você quer negociar? A primeira coisa que acontece quando você vai fazer uma negociação política com alguém que é um adversário político é a chamada demonstração de boa vontade. Demonstração de boa vontade não é a negociação ainda, é você fazer um negócio para, olha só, vamos acalmar, tá vendo aqui, eu quero mesmo negociar, olha só. E é isso que foi a carta do Bolsonaro, é isso que foi a revogação do mandado de prisão do Oswaldo Eustáquio e provavelmente vai ser o habeas corpus do Zé Trovão. Sim, eu sei que tem uma notícia que o Fachin, tá aqui a notícia, vou falar em seguida, que o Fachin revogou, que negou o pedido, mas vocês vão entender, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, ou seja, o meu ponto aqui é, o que está acontecendo neste momento, o que está acontecendo é a demonstração de boa vontade, ou seja, de parte a parte. Repara que, na verdade, o Bolsonaro não entregou nada, ele escreveu uma carta. Isso aí não tem valor em si nenhum. E a revogação da prisão, lembra? O Oswaldo Eustáquio tinha sido preso justamente por medo de fazer alguma coisa no 7 de setembro. Da mesma forma, o Zé Trovão. O 7 de setembro passou, acabou, não teve nada, foi uma demonstração cívica, reuniu um monte de gente, não quebrou nada, não teve invasão de nada, e pronto. Então, assim, tanto o que o Bolsonaro fez, quanto o que o STF fez neste momento, são demonstrações de boa vontade. Coisas que não têm um valor em si propriamente, mas demonstram que as partes, olha, a gente está desarmado para conversar. A conversa mesmo está acontecendo lá neste momento, né? Então, isso que está acontecendo. O mandado de prisão do Oswaldo Eustáquio foi revogado, não havia porquê, uma vez que o mandado de prisão, de fato, foi justamente por medo de eles estarem planejando uma invasão, ou um golpe no dia 7 de setembro. Acabou, não teve. Então, o habeas corpus do Zé Trovão, provavelmente vai ser também cancelado, desculpa, o habeas corpus vai ser dado, ele vai ser revogado à prisão dele. O que aconteceu aqui foi o seguinte, um grupo de deputados entrou com o habeas corpus direcionado ao Fachin. E, na verdade, não pode. Tem que ser um habeas corpus direcionado ao Alexandre de Moraes. Isso é uma regra lá do STF. Então, na verdade, o Fachin negou esse habeas corpus e vai encaminhar diretamente para o Alexandre de Moraes, que aí vai dar a manifestação dele, que tem tudo para ser favorável, porque é o que os próprios deputados pediram aqui no habeas corpus. Não há mais eventual risco de cometimento de novos crimes, uma vez que o feriado 7 de setembro, inclusive, já passou e transcorreu dentro da normalidade democrática. Ou seja, todas essas prisões que houve perto do 7 de setembro e ações que houve perto do 7 de setembro foram coisas do tipo, olha, não, é que vai ter uma grande ruptura democrática, o Bolsonaro vai dar um golpe, não sei o que lá, vai ter o Capitólio, enfim, aquelas fantasias todas. E passou o 7 de setembro e não teve nada. Foi uma grande manifestação, apoio ao Bolsonaro, acabou. Então, de qualquer forma, eu acredito que o habeas corpus vai ser dado justamente também como uma demonstração de, olha, ok, beleza, vamos conversar e coisa e tal. Até aqui, ninguém ganhou nada, ninguém tocou nos assuntos que realmente são importantes. A imprensa, lógico, como eu falei pra vocês, a imprensa, o PSDB, o PMDB, eles querem ver o Fisco pegar fogo. Por quê? Pra eles, se ficar do jeito que tá, se não mudar nada, se não tiver nenhum impeachment, nenhuma coisa muito grande, o que vai acontecer Bolsonaro e Lula na eleição do ano que vem? O resto todo não tem chance. E entre Bolsonaro e Lula, eu acho que Bolsonaro ganha fácil, mas é aquele negócio, quem perde nessa história, principalmente o PSDB. O PSDB vai ficar alijado dessa corrida de qualquer forma, perdeu o lugar para o PMDB, ou desculpa, para o Bolsonaro. Então, existe essa enorme briga pra fazer alguma coisa, ou tirar Bolsonaro, ou tirar Lula, enfim, fazer alguma coisa para o PSDB não morrer completamente lá. Eles que estão nesse desespero, e como eles estiveram ligados ao governo por muito tempo, eles têm muitos contatos na Câmara dos Deputados, foi um partido muito grande, ainda é um partido muito grande, né? Então, tá vendo toda essa briga aí, eles que estão patrocinando o PSDB e o PMDB, que estão patrocinando esses ministros do Supremo nessa briga contra Bolsonaro. Era eles que queriam forçar um impeachment, o PT não quer impeachment do Bolsonaro, eles podem até falar que querem, mas não querem. Quem quer é o PSDB e o PMDB, é a terceira via. Então, o que está acontecendo aqui é isso, e a imprensa está nessa também, a imprensa quer ver o circo pegar fogo. Então, eles colocam a notícia aqui como se, não, negou o habeas corpus, tá vendo? Não tem nada, não, tem que brigar. A STF quer mais briga com o Bolsonaro, não sei o que lá. Mas, no final das contas, o que está caminhando lá, está caminhando o habeas corpus, não tem problema nenhum, tem todo sentido ser dado esse habeas corpus, então não há grandes preocupações aí. De novo, isso ainda não é negociação. Tanto a carta do Bolsonaro, quanto isso daqui, é apenas a demonstração de boa vontade. A negociação está acontecendo lá por trás agora, o que vai ter de parte a parte, a gente vai ficar sabendo mais adiante. Como eu falei para vocês, teve aquela lista de coisas ali, que eu falei no último vídeo sobre isso, que foi liberado pelo Brasil sem medo, mas eu não acredito que aquilo ali seja negociação, porque a negociação não é uma coisa tão rápida assim, não é um negócio tão certinho, definido, é uma coisa muito mais em termos de intenção, ninguém vai ficar mandando o outro fazer não sei o que lá, é mais na intenção de quem pode fazer o que, em que sentido cada um deve ir. E, no final das contas, vamos entender como é que vai ser esse tipo de coisa, o que vai resultar disso daí mais para frente. Bom, isso daqui também é outra coisa que também não se encaixa ainda como negociação, porque, na verdade, ninguém interessava protesto que fique ocupando a Embaixada, ou, desculpa, ocupando a Esplanada, ou trancando estrada, isso não interessa nem para o STF, nem para o Bolsonaro. Então, na verdade, o Bolsonaro pediu para os caminhoneiros deixarem, isso foi muito importante, porque a própria questão da liberação do Oswaldo Eustá, que coisa e tal, o pessoal percebeu que está havendo negociação, mesmo o pessoal que, no primeiro momento, achou que Bolsonaro arregou, não sei o que lá, é, isso daí, deu ré na mandioca, sei lá, recuo estratégico na mandioca, não sei o que lá, no final das contas, é o que eu falei, é negociação. E começou a ficar um pouco mais claro com essa demonstração de boa vontade do lado de lá também. Ainda não é negociação, isso aí não é negociação ainda, isso aí é só demonstração de boa vontade, porque ninguém ganhou nada, ninguém saiu do lugar nesse momento. Mas as negociações estão andando e vamos torcer para que sejam coisas positivas, no final das contas, que não seja nada sério, porque isso é um outro problema, é o que eu falo. Na verdade, para o indivíduo, para o cidadão, para nós, o ideal é ver esses poderes brigando um com o outro, porque no momento que eles começam a ficar muito alegrinho, muito amigo um do outro, adivinha, aí eles dão jeito de comer o seu cu muito rápido, entendeu? É bom eles estarem brigando entre eles, porque enquanto eles estão brigando entre eles, eles estão ocupados lá com as brigas e não estão preocupados em comer o seu cu. Quando fica todo mundo amigo, aí que tu tem que se preocupar, porque aí, meu amigo, sobra para você. Vamos ver como é que vai ser a coisa daqui para frente, né? Bom, uma dica importantíssima aqui, como que a Polícia Federal descobriu que Zé Trovão estava no México? Pois é, muito cuidado quando você for fazendo vídeo em lugares aleatórios com as coisas que você está mostrando, né? Eles sabiam que ele estava no México, mas não sabiam, assim, eles sabiam que ele estava fora do país, mas não sabiam que ele estava no México. Eles desconfiavam que ele estava no México, porque o Oswaldo Eustáquio estava no México também. Então, mas eles não sabiam disso. Então, no final das contas, eles descobriram, porque ele estava segurando um copo de café de uma rede mexicana, Cielito Querido Café. Ou seja, ele estava numa rede de café que tem no México, comum no México, segurando um copo daquela rede, pronto, né? Sempre vai ter alguém que já esteve lá naquela rede, vai lembrar do copo, vai lembrar da marca. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. lojas assim, lugares conhecidos, específicos do país, é complicado. Se tiver na dúvida, vai no McDonald's, que McDonald's tem todo lugar, é menos complicado. E outra coisa, ele fez uma live no quarto dele do hotel. E o que o pessoal costuma fazer? Pegar a foto de fundo e fazer busca no Google. No Google você faz busca de foto, você sabe, né? E aí acharam fotos do hotel, descobriram o número do hotel, o nome do hotel, ligaram para o hotel, confirmaram que ele estava lá. Então, assim, esse é um problema. É uma dica aí para quem estiver fora do país numa situação dessa, dica agorista. Cuidado com o que você vai fazer na sua live, né? Pois bem. E, então, como eu estava falando, a notícia de hoje, de ontem, na verdade, o Alexandre de Moraes está recebendo o ministro da Justiça. Ou seja, as negociações estão andando. Vocês já viram vários papos, a Bia Kicis foi ao STF, não sei quem foi, não sei aonde, enfim, um monte de bate-papo aí. Já tem um negócio do TSE falando que, olha, que o TSE vai caçar, se Bolsonaro insistir nesse negócio, aliás, isso é uma coisa importante, porque isso mudou esse tom, tá? O que eles estavam falando antes é que o TSE iria tornar Bolsonaro inelegível. A nota que saiu recentemente do TSE diz que o TSE, se Bolsonaro insistir nos ataques o TSE vai tornar ele inelegível. Isso daí já pode ser parte da negociação, porque isso daí já é uma coisa significativa. Bolsonaro, evidentemente, quer concorrer à eleição do ano que vem. Se o STF, se o TSE botar no meio e tornar ele inelegível, isso é um problema pra ele. Pode ser que essa seja a garantia que o TSE tem de que Bolsonaro vai cumprir a parte dele do acordo. Agora, Bolsonaro também quer que o pessoal cumpra a parte dele do acordo. Vamos ver o que vai sair deste acordo. Enfim, deu tudo certo, a coisa está boa, está caminhando no sentido adequado. Felizmente, não teve ruptura, não teve golpe, não teve coisa absurda. E é isso daí. Vamos ver como é que a gente caminha daqui pra frente. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.